O Canto da Sereia Quando ela canta lá no alto mar Como é bonito o Canto da Sereia Quando ela canta lá no alto mar Metade peixe, metade mulher Muito difícil de se encontrar Como é bonito o Canto da Sereia Quando ela canta lá no alto mar Como é bonito o Canto da Sereia Quando ela canta lá no alto mar Queria ser um pescador Pra conhecer os segredos do mar Quilombola nasceram Onde mostra também bastante da nossa cultura Um pouco de cada coisa culinária As roupas Vários tipos O museu também que é o principal Tem a sede também Da comunidade lá também A gente conta um pouco das histórias Tudo que acontece lá também Essas coisas a gente vai crescendo A gente aprende também várias coisas E também a gente viu que você escreveu também Aquele seu texto falando sobre Como você venceu o racismo na escola Fala um pouquinho disso Eu li o texto e fiquei bem emocionada Eu comecei a estudar e Eu antigamente me sentia a única negra da sala E aí tinha uns meninos lá Umas pessoas mesmo que Sei lá, ficavam me criticando Porque eu era assim O meu jeito, o meu cabelo A minha cor Aí meu pai falou assim Escreve É isso que você passou Aí eu peguei um livro Um livro não, um caderno E comecei a escrever Sobre o que eles faziam comigo Me xingava Mas mesmo assim Eu levantei a cabeça E ainda consegui Passar isso Porque eu ia criticar pra mim muito Não gosto É, muito ruim receber Mas é bom perceber Que a gente consegue passar por cima, né? E no seu texto você fala Que você mostrou pra todo mundo Que você conseguiu Passar por cima Daquilo E conseguiu passar de ano Então acho que Quando a gente se fortalece assim, né? A gente mostra Que a gente consegue passar E foi isso assim Que te levou a escrever Assim quando tu começou A colocar esses relatos No papel Isso foi o que te instigou A começar a escrever? Sim, foi Foi? Eu sempre tipo Começava a escrever As historinhas Sempre tipo, né? Começava essas coisas Só caiu de um tempo Aí depois chegou a escrever Essa proposta Pra me levar A escrever esse livro Aí foi que eu ativei A minha criatividade Pra começar a escrever E aí O que você tem O que você tem escrito? Foi do livro O que eu escrevi Foi sobre as lendas Da comunidade E sobre alguns poemas Sobre a natureza O meu ambiente Essas coisas assim Esse livro Pra gente Tipo Como chegou isso Pra tu de escrever o livro? Como é que você se sentiu? Eu senti muito feliz Do que eu sabia Que através desse livro Muitas pessoas vão conhecer Eu, né? Pela minha escrita Pelo que eu escrevi Muitas pessoas vão conhecer Muitos tipos de lendas Que até são da comunidade E várias pessoas não sabem Aí várias pessoas vão saber Da nossa cultura Da nossa comunidade E até também Pode até inspirar Outras crianças também, né? A se incentivar Outras crianças também A criar vários tipos De livro também Como é que aqui na comunidade Você também Move Movimento assim, né? Você lá no museu Conversa com outras crianças Também sobre essas lendas E fala isso É, vários tipos De escola também Às vezes quando Vem visitar Nossa comunidade A passeio Vem vários tipos De alunos E assim Eu me sinto muito honrada De estar Muitas crianças Também queriam estar assim E eu Me sinto muito Não sei explicar Porque Várias crianças E eu Lá Tipo uma criança também Mostrando pra elas Sabendo de tudo Quanto é a cultura Da nossa comunidade É Mostrando pra elas também Um desses caminhos também Para incentivar elas a crescer A seguir esse mesmo caminho também Então Exatamente A partir da Do teu papel, né? Quando tu fala que Algumas pessoas vêm Aí você se sente honrada E O que isso representa Assim pra tu? Tu já se sente Tipo uma liderança jovem Várias pessoas também De outro estado Como gringos também Que já vieram aqui Vários países também Já vieram aqui E Pessoas De alta qualidade Também já vieram aqui E eu tá Tipo Mostrando um pouco Da nossa cultura Para essas pessoas Eu me sinto muito honrada Só de mostrar De falar um pouco Aí é muita E sobre essa questão Assim da continuidade Da cultura O que é que tu acha Sobre isso Sobre esse papel De reproduzir É que a cultura Ela não sempre doia Do mesmo jeito Do que aconteceu Nos anos passados A gente tem que preservar Bastante a cultura Para que várias gerações Saibam Que aconteceu isso Com nossos antepassados Que temos que Passar de geração Em geração Para que elas venham saber Dos seus familiares Negros Agricultores Que pescavam Então A gente tem que estar Ensinando Para essas pessoas Para essas gerações Também estão vindo aí É incentivar as pessoas Também A cuidar da cultura Porque a cultura Não é uma coisa Que dura para sempre Em várias gerações Quando ela canta Lá no alto mar